Raul seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se, Raul. Conheço o Cens do BOTS, melhor canal de BOTS em língua portuguesa disparado. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta, seguinte, essa daqui é fogo, é difícil. Seguinte, um dos pesos pesados, dos mais recentes, talvez até na história, mais interessante de estudar, mas mais insuportáveis da história, dos pesados mesmo, da história toda. Vladimir, e também seu irmão, Vitaly Gritzko, maluco, o que falar sobre ele? O cara ganhou quase tudo que ele podia, quase tudo. Ele foi boticador profissional de 96 até 2017, bem longevo, tendo vários títulos mundiais entre 2000 e 2015, conseguindo unificar. Ele unificou, foi, é. Que se, durante esse período, disseram que ele unificou, pouco importa. Mas, ele também constatou o título da Organização Internacional de BOTS, a IBO, que não é muito relevante, mas é, um pouquinho. E, também, o título da The Ring. Um boticador estratégico inteligente, eu considero um dos maiores campeões dos pesos pesados. Ele era conhecido por seu poder de nocaute excepcional, não tão excepcional, natural, dos pesos pesados. Um jab forte, uma mão, um direto, que, putz, o jab direto, o maior recurso dele. O gancho de esquerda, que é uma complementação boa, velocidade rápida de mão, força física formidável que ele empregava ao agarrar. O que acontece? Ele era um amarrão do cacete, que ele não deixava os lutadores, adversários, se impor. Ele tentava tomar o controle e trapaceava o máximo possível, amarrava o máximo possível para ganhar. Seu jogo de pés atlético e mobilidade, em comum para o lutador do seu tamanho. O que é decente nele? É o jab, o direto, o gancho de esquerda, uma complementação. A velocidade de mão e a mobilidade, porque, de resto, ele vai fazer tudo para fazer errado. Eu não gosto. Quem falar que gosta do estilo de luta dele, a pessoa não está bem intencionada, não está pura. Eu tenho uma opinião bem contrária. Ele, como lutador, é ótimo de se estudar, mas ele, como estudioso, ele é bom para se estudar. Como fã, maluco, esse cara é um dos culpados de a gente ter um período desprezado dos pisos pesados. A gente, entre 2000 a 2010, esse período, a gente sofreu um apagão em relação à importância dos pisos pesados, por culpa da família desse cara, dentre outros caras. Mas, ainda assim, inegavelmente, ele é um lutador com grandes conquistas. É um lutador muito importante. Ele foi campeão olímpico pela categoria super pesado em 1996. Ele estreou logo em seguida. Cara, eu acho que os momentos mais felizes da carreira dele foi quando ele perdeu. Eu digo isso numa boa. É bem interessante. É um lutador que vale a pena ser estudado. Ele é um... Até o que tem de bom e o que tem de ruim nele. Mas, inegavelmente, ele é um cara bem importante mesmo. Especialistas falam que ele ser prova, são um dos maiores preços pesados de todos os tempos. Ao contra gosto, eu posso... Eu posso entender. E que seu legado será visto mais favorável com o passar do tempo, comparando com o Leandson Lewis. Aqui, pra você. Rafael acredita que as sequências de 22 vitórias, em 2004 a 2015, que unificou 3 títulos, consolidou seu legado, entre os maiores de todos os tempos. Aqui, maluco. Pelo menos, ele de forma muito justa, ele foi indicado ao Hall da Fama. Ele é um cara que merece estar no Hall da Fama. Ele não é um lutador pouca coisa. Ele realmente é um lutador formidável. A gente vai analisar a luta número 51. Ray Altsin. Vai ser um nocaute bem rápido. A primeira derrota dele foi pro Tyson Furry. E depois, ele lutou contra Anthony Joshua. E eu... Eu fui um pouco contra essa luta do Joshua. Eu acho que ele já... Já não tinha muito sentido. Cara, as lutas dele... Pra um peso pesado, as lutas mais chatas da história. A gente tá pegando a época que ele tinha um cabelão. Só pra vocês verem o... O quão bizarro isso é. O cara usa um buzz cut, sei lá quantos anos antes. Desde que me entenda por gente... Ah não, é o cabelão não. O cara... Tem a juba desse tamanho desde que me entenda por gente. É legal que a luta não vai durar 6 minutos, mas eu vou conseguir um vídeo gigante. Quando começa? Acho que a gente tá pra começar. Seguinte, não preciso falar nada. O... O Ray tá de calção cinza e... E o Raj, ele tá de calção... Vermelho. Cara, o senso de distância desse desgraçado. A mão pendurada dele... Se você estudar, é muito a fundo. Eu vou falar na análise. É quase intransponível. Cara, o cara não tá... Não tá fazendo trabalho muito legal. Ele tá movimentando... E o função é a mão de trás, mas ele tá... Indo em direção à mão da frente ao golpear. Puta que pariu. Ele quer fazer isso contra o Vrad. Cara, sorte que o Vrad, ele é um lutador. Que... Uma parte das vezes, se a pessoa não aguentar, problema dela. Mas ele... Ele luta com muita paciência de matar o cara só no jab, no direto. Se esse cara estivesse enfrentando um cara mais carneceiro, ele já teria sido derrubado. É interessante que existe uma relação muito grande entre lutadores de longa ou contra-golpeadores com a mão da frente. O cruzado da mão da frente. É o cruzado da mão que está mais próxima do oponente. Se o cara quiser encurtar, quiser aproximar, ou estiver fazendo um golpe em que ele tenha colocado muito peso no corpo. Se você faz um counter com a mão da frente, naturalmente vai pesar muito. Vai ter um timing desgraçado. Eu não fico surpreso. Ele é conhecido pelo jab direto, mas eu não fico surpreso pela forma como ele é... Ele é lembrado também pelo cruzado. Caraca, cara, que adversário besta. Tipo, o estilo do Brad é bem fácil de mapear. Só que é intransponível. O cara tem 1,96 com 2,06 metros de envergadura. Se você não tem, no mínimo, mesmo em medidas, ou bem próximo, você não ganha. Opa. Caralho. Maluco, que vontade de puxar um rombo vendo esses caras lutando. Como aconteceu o nocaute em dois cháudis? Gente, sem sacanagem. Isso é mais ou menos uma luta do Brad normal. Você já pode entender... Como ele... Ele era dito como o campeão mais chato da história. Ele era um campeão com um jogo muito seguro. O que ele fazia muito bem. O que ele... O que ele sempre... Caralho... Ah, o Vitalio tá mesmo. O Vitalio tá perto. Tá participando. Tava achando estranho o... Esse cara com uma máscara de gêmea do... Do Brad. O que acontece? Se você tem um bom controle de distância, o pessoal muito brucutu. Você tem uma capacidade de antecipação e controla muito bem a distância. Faz um ótimo jab direto. Maluco. A luta só vai ser na longa. Vai ser muito segura. Se acontecer alguma merda, no máximo, você recorre um pouco. Continua o jab direto. É muito tranquilo. É muito tranquilo. É muito seguro. Ele é o campeão que menos arriscou na carreira. É por isso que ele foi um campeão que conquistou tudo. Não existe demérito. Ele tem muito mérito. Só que o jogo dele... É muito pouco arriscado. Eu não conseguiria colocar... Ele no mesmo... Agora... Esse cara, o Ray, tá lutando... Ele tá balançando de forma diferente. Ele tá se movendo de forma diferente pra tentar... Passar pelo... Soco do... O Ray, mas não vai funcionar. Ele tem velocidade suficiente pra sair das mãos rápidas. Nem controle de distância o suficiente. Mas o que eu tava falando... Eu não vou colocar ele no mesmo status. Que Joey Lewis... Muhammad Ali... Cara... Freud Patterson... Lennox Lewis... Holyfield... Mike Tyson... Pesos pesados que eles fizeram de tudo. Arriscando tudo que eles tinham. Cara... Como essa luta terminou em nocaute. Ah... Justo. Cara... Eu sabia que o cara era... Ia morrer por ser tapado, mas... Deu muito mole... Caralho, que bagre... Que bagre do caralho, bicho... Que bagre... Puta... Que pariu... Que múmia... Cratura burra... Caralho... Que idiota, cara... Senso de ameaça negativo... Maluco... Senso de ameaça negativo... Putis grila, bicho... Putis grila, cara... Putis grila... Nem eu acreditei no que eu viu... Não... Eu já tava vendo que isso ia acontecer... Aquilo tava tão parado aqui... Seguinte... Deixa eu voltar o tempo adequado... Como vocês podem ter visto... Chegou a 12 minutos... Fiquei enrolei, enrolei, enrolei... 5, 6 minutos de falação... Eu vou fazer análise nesse próprio vídeo... Seguinte... O Vlad... É um lutador... Interessante... A nível de estudos de fato... Ele é um cara... Chato... Mas é ótimo... Você não precisa lutar como o Vlad... Critico... Você não precisa lutar como o Vitaly... Critico... Mas... É bom você pegar elementos que eles fazem muito bem... Cara... O senso de distância dele... O que acontece? Existe uma diferença... De postura... Ô Vitor... Traz um pano, por favor... Existe uma diferença de postura... Muito grande... Entre... Muito grande... Mas... Maior parte das pessoas... Considera quase invisível... Em relação a... A como está... O cotovelo... Em relação a como você deixa o jab... O que acontece? Deixa eu só... Ando aqui pra câmera toda... O Vlad... Ele fica... Com a mão... Muito alongada... O que acontece? É um pouco mais... Intransponível... Que o normal... Porque... Ele não fica... Com a mão alongada... De qualquer maneira... A mão dele é alongada... Com o cotovelo... Mais... Apontando mais pra baixo... Quando você vê... Lutadores... Eles alongam de duas formas... Eles alongam assim... Ou eles alongam assim... O que acontece? Essa forma... Não é tão... Estável... É mais fácil de... Transpor... O que acontece? É mais fácil de dobrar... Quando você faz assim... É... Fica uma posição mais... É estável... É... Fica mais difícil... Você abaixar... A outra... Pra cima ou pra baixo... É mais fácil... E se você empurra... Seria... Nessa direção... Seria pra dentro... É mais fácil... Pra fora... Já... Aí... Já vai fazer uma queda de braço... Que não vai funcionar... Quando você faz dessa forma... Você pode... Notar... Pra cima... É... É um tanto mais fácil... Mas a pessoa pode fazer resistência... Pra... Pra voltar... Pra baixo... Você consegue deixar mais... Mais firme... E impedir... Quando é pra cá... Na teoria... É um pouco mais fácil... Mas a pessoa ainda pode fazer força... E pra cá... A mesma coisa... É um tanto mais fácil... Mas... Mas é o que pode acontecer... Tu vai... Jogar a cabeça da pessoa pra baixo... O Vlad... Os irmãos... O Chris Cole... Eles fazem muito isso... Eles crinchavam muito... Quando era preciso... Quando você... Quando você... Conseguisse... Transpor... Através da... Guarda longa... Os caras... Atrapalhavam demais... Sua vida... Agarravam... Eles ficavam num tipo de luta... Que... Se não favorecerem... Eles não queriam saber... Eles ficavam a luta toda assim... É que acontece... Quando a pessoa... Tá avançando... Aí eles... Metem um cruzado... Por isso a fama dos cruzados... Da mão na frente... É o estilo de luta... Mais chato possível... A gente tá falando de bota profissional... Peso pesado... É uma... É uma sacanagem... Vocês podem ver... Ele tá com o cotovelo assim... Alguns momentos... Ele pode até fazer isso... Mas aqui... Tem muita estabilidade... O braço pendurado... Dos soviéticos... Da escola soviética... É muito... Mais enjoado... A verdade... Que tem como... Você transpor... O braço pendurado... De... De... Os lutadores... Normalmente... Uma outra corrente... Que usa muito... A escola americana... Só que eles fazem... Com o cotovelo pra fora... Aí fi... Aí é mais fácil... Essa daí... É o noivo... Ele andava muito bem... Ele sempre... Se moveu muito bem... Ele tem que ter um controle... De distância... E também... Com a capacidade de avançar... E recuar muito boa... É o ponto de sonar campeão olímpico... Né? Cara... Aqui... Eu já sabia... Que o cara era... Era... Besta... Ele tá lutando com o cara... Que fica assim a vida toda... E tem um ótimo golpe reto... O que acontece? É melhor... Você tentar... Nada impede... Nada impede... Nada impede... Mas o cara... Se ele trabalha muito reto... Da mão adiantada... E... E o estilo dele... Realmente... Trabalhar a distância... Existe possibilidade... Ele tem um golpe... A média distância... Bom de um cruzado... Quer dizer que... Ele vai dominar muito bem... Daqui... Pra frente... Então... Essa distância... É um tanto arriscada... Aqui... Você tem a mão de trás... A mão atrasada... Pra ter... Um golpe reto... O que a gente entende... Como direto... Não é regra... Mas... Se o cara... Trabalha só golpe reto... Provavelmente... Ele não vai ter... Um... Um bom uso do direto... O golpe cruzado... Da mão de trás... É um cara... Que vai fazer... Sua vida toda... Isso aqui... Uma vez ou outra... Então... Quer dizer... Que golpes assim... Ele não vai ser... Tão... Familiarizado... Então... Não vai estar no jogo dele... Então... O que acontece... Você... Vai querer... Pegar... Ele... Pela... Mão... Do direto... Você não vai querer enfrentar... E girar em torno da mão da frente... Porque o cara... Vai chumbar a tua... Fuça... De soco... E você não vai fazer... Nada... Você não vai conseguir fazer nada... Lutadores... Bom de jab... Você não luta... Girando em função da mão... Da frente deles... O que seria isso daqui... Tu leva toda hora na cara... O que acontece... O correto... Seria o que... Gira em função da mão de trás... Quando vir um direto... Você dá um recuo... Você volta tentando golpear... Ou... Em vez de voltar tentando golpear... Você volta avançando... Tenta pegar um ângulo que seja por fora... Tentar fazer alguma coisa... É interessante que tem dois... Lutadores que venceram o VRAG... Eles... Eles têm... Toda uma tática... Uma rebuscada por trás... Mas pra ver que... Que tentar ganhar no jogo do VRAG... É quase impossível... Quando você conseguia... Chegar perto... Ele... Ele... Deixava a luta suja... Aí o que eu... Ah... O que eu tava falando... Porque eu falei sobre... Essa... Possibilidade de você explorar esse lado... Porque o idiota... Vinha abaixado... Jogando a boca... Na direção da mão... Pelo lado do cruzado... Na mão da frente... O cara... Ele tentava jogar soco assim... Em direção... A mão da frente... Do VRAG... E o que acontece... Até a trajetória do direto... Tava perfeita... Putsgrila... Que pague... Caralho... Vocês podem ver... O VRAG... Ele tá muito próximo... Do Ray Ausch... Mas o cara tá... Um... Tá inativo... Quando ele começa a fazer alguma coisa... Ele já recua... Ele fica numa distância longa... O VRAG tem um senso de urgência... E de ação do oponente... E sabe quando o cara vai agir... Ele recua muito bem... Daria pra falar que seria... Seria um tanto exemplar... Pra um lutador olímpico... Numa categoria bem mais baixa... A facilidade com que ele faz o jogo... Não combina com os pesos pesados... Os golpes desse Ray Ausch... Puta que pariu... Muito mal executado... O cara bate... De verdade... Se você tá lutando... Contra um mestre da longa distância... Você... Se você fazer um golpe reto... Provavelmente... O cara tem toda... Capacidade de acertar um soco na tua cara... Então se tu... Vai dar um jab... Às vezes você vai ficar assim ó... Tua cabeça vai jogar pra trás... Que a pessoa vai dar um fancadaço... Então coloca a mão... Numa altura razoável... Faz guarda... Que se for preciso... A tua até defende... No desespero... Ou você já joga... Pra... Pra parar... Já esperando esse tipo de ação... O cara soca todo aberto... Andando pra frente... Jogando porra do braço... Vai ser tio... Cara... Esse maluco é um bagre... Só deixa eu fazer uma coisa rápida aqui... Eu preciso ajeitar isso... Vou chamar de parte 1... Aí é interessante... Ele levou uma na fuça... De dois residentes... Mas aí eu consegui alguma coisa... Socando... Em direção... A mão do direto... Um cara como o Brad... Ele... É um pouco mais suscetível... De receber golpe... Nessa parte... Do lado que seria o... Da mão de trás... De certa forma... Ele não tem a dinâmica... Mas aí tem um senso de atenção... De uma pessoa que faz o Felichel... Uma pessoa que faz o Felichel... Tá muito preocupada... De receber o golpe da frente... Ele... Pelo controle... A distância... E o jogo dele... Não vai receber tanto golpe daqui... Mas vamos dizer que ele tá preparado... Aí o que acontece... Você não tá acostumado a receber o golpe aqui... Aqui... Você tem até a mão... Mas você não tem necessariamente atenção... O cara literalmente... Pensou... Ah... Vou dar uma cabeçada na mão dele agora... Enquanto eu só faço o Overhand... Deu certo... Acertou... Em cheio... Não... Mas... Aqui é interessante... O cara já tá jogando a cabeça... Já tá conseguindo desafiar... Só que... Ele tá jogando pra baixo... Contra o cara que... Que empurra... A cabeça de todo mundo pra além... De cintura... Cara... Ele se preparou de verdade... Esse auction... Ai... Eu tô em dúvidas... Não preciso nem colocar... Câmera lenta nessa luta... Cara... Aqui foi interessante... Pra verem o quão repentino... O que vai dar pra colocar... Uma câmera luta... Só pra olhar... A execução do soco... 20% da velocidade original... A mão tava aqui... Ele se projeta pra frente... E solta... Joga a mão pra frente... E... Em sincronia... O movimento de... Se mover... Ele tava seguindo... Nada... Ele soca... Ele joga a mão... Não tem muito... Aquela... Aqueles... As definições... que fazem que seja um jab em toda a sua execução não tem e só usou o braço mas ele usou o movimento se projetar para frente para auxiliar não foi o movimento ele guiado foi o momento não não tão otimizado não muito brusco um pouco mais trabalhoso que deveria ser mais acertou não ele bate sai ele sabia que o cara é tentar manda um manda um golpe poderia ser reto ou o trajetório curva eu esperava mais os trajetória curva o raj achou que ele joga mais a cabeça acabou errando o soco se pegasse esse fio cara abertaço tipo eu acho o estilo do raj decente porque a realidade dos pisos pesados é que qualquer mão que entra pode apagar seguinte só pra ver como uma das razões de eu não gostar do combate do raj dos combates apesar de ele ter quase 60 o cara tentou golpear ele errou o cara já tentou fazer isso outras vezes é que acontece ele já ele já se aproxima já coloca a mão por cima quando o cara se levantar quando o cara se levantar ele vai vai falar que é cringe e o cara vai pedir para recuar o árbitro tem um dedo de culpa por parte do rei sem mais o cara se aproveita o cara aqui eu já vi o cara aqui eu já vi o cara aqui eu já vi a diferença grande por parte do rei já começa a burrice de tentar atacar baixado deixando a cara exposta assim só levando a lata já tentou movimentar mais as mãos tentou usar a mão de trás para tentar barrar os socos a postura dele está estranha a movimentação ainda está uma porcaria ele está tentando lutar mais solto só que isso não é natural e aí e aí e aí o cara não tem qualidade para tentar se mover assim e aí e aí e aí câmera lenta o cara movimenta de qualquer maneira sem uma base muito bem equilibrada uma distância uma distância que dava para encurtar na verdade não precisava nem cortar mas ele encurtou para aproveitar o cara está andando assim em função da mão da frente a mão especial a mão especial a mão especial o óbvio que ele vai a mão com a cabeça porra aqui já deu boa aí só tapinha só que um tapinha de um cara de mais de 100 quilos é que nem uma pedra jogada na tua cabeça maluco muito esperto esse cara hein rei ao chintade de parabéns puta que pariu aí foi foi 999 mil pontos de que de luta porra 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 cara é o que deu para extrair dessa luta espero que vocês tenham gostado é um cara que vale a pena ser estudado mas não é divertido não é divertido se você vem alguém falando que gostava de ver as lutas do bradmi e criticou veja a conta se a pessoa receber o movimento na conta bancária porque está sendo paga para falar bem é um cara que realmente merece estudos é um lutador que tem acrescentar exemplar em alguns aspectos mas é um lutador chato de assistir chato porque na categoria mais perigosa o lutador lutar de uma forma chata e segura é horrível é horrível a falta de empolgação aqui 2005 para frente na verdade desde a época do valoev até 2014 2015 2016 impressionante impressionante muito sem graça é muito sem graça cara o bote dos espíritos pesados ficou chato na época desse cara tá é uma coisa ele foi um fenômeno ele fez o dele ele fez o dele e conquistou tudo que ele podia conquistar realmente um lutador muito bem acedido se isso foi bom ou ruim para o esporte midiaticamente pode não ter sido mas para estudos do bote eu acho que é um é um lutador digno espero que vocês tenham gostado não deixa de escrever não deixa de compartilhar apertar o botão do gostei e comentar qual?